Fala galera, beleza? Aqui é o Big, isso é o amigo do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o preview do Ulefone Power 2, o novo lançamento da Ulefone, então bora para o vídeo. O Power 2 é fabricado pela Ulefone e conta com o Android 7.0 Nougat já de fábrica. Ele vai ser lançado dia 20 de abril de 2017 e o link da pré-venda está aí na descrição do vídeo. O Power 2 conta com uma tela de 5.5 polegadas e resolução 1080p com a tecnologia IPS e com a proteção Goldilocks 30s e um DPI de 401. Ele vem equipado para o processador MT6750T, lembrando que esse T no nome é de Turbo. Ele é fabricado pela MediaTek, possuindo 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz para telhas pesadas e 4 de 1.0 para telhas mais leves. E a GPU é a Mari T860. Ambas as câmeras do celular são fabricadas pela Ulefone, sendo a traseira de 3 megapixels com software para 16 megapixels e a frontal de 8 megapixels com software para 13 megapixels. E a resolução de foto é 4.560x3.0 e de vídeo consegue gravar 1080 a 30 fps, lembrando que essas são as especificações da câmera traseira. Possui 4 GB de RAM do tipo DR3 e memória interna de incríveis 64 GB, expansíveis até 256 GB por meio de cartão SD. Na parte de conectividade, o Ulefone Power 2 ele conta com entrada para dois chips ou um chip e um cartão SD. Bluetooth 4.0, Wi-Fi e GPS, GONASS, 4G e entrada USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico que fica na posição do botão ROM, o de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro, a bússola e o sensor de luz. A bateria é o ponto que se destaca no Ulefone Power 2, porque ela conta com incríveis 6050 mAh e é fabricado pela própria Ulefone. Bem, o tempo de uso dessa bateria é algo controverso, porque a Ulefone diz que dura 4 dias em uso moderado. Mas, baseado no modelo anterior, o Ulefone Power, chega-se à conclusão que ela dura no máximo 1 dia e 12 horas de uso constante de 4G. Ou seja, você navegar na internet usando 4G, você consegue 1 dia e 12 horas de uso contínuo. Possui quick charge, lembrando que leva 2 horas para carregar a bateria completa no quick charge e a bateria não é removível. Na parte de designs, ele conta com botões virtuais, uma construção em metal, os alto-falantes na parte de baixo e ele pesa 210 gramas. Então, um celular bastante pesado comparado com outros. Bem, aqui vem o preço dele, que é a parte mais importante do vídeo, né? Ele custa R$ 600,00, no link aí na descrição, se você quiser dar uma olhada. E o pros dele, assim, mais, né, marcante. Se a capacidade da bateria, que é bastante alta, mesmo ele usando o MediaTek, que consome mais energia, ele tá com capacidade de bateria legal e o armazenamento de 64GB. Então, esses são os diferenciais de celular. E os contras dele? O processador. Poderia usar um Snapdragon, que consome menos energia, assim, ia dar mais eficácia na bateria. Mas, como ela tem 6.000 mAh, não é uma coisa bastante bruta, compensa, sabe? Ele compensa você pagar R$ 600,00, se você quer muita bateria em um smartphone. Esse, se eu não me engano, é o smartphone com mais bateria nessa faixa de preço. Então, esse é o máximo que você vai conseguir com R$ 600,00 de bateria, né? Os 6.000 mAh. Mas, lembrando que o link tá aí na descrição. E você? Você compre esse celular? Deixa aí nos comentários ou responde aí no card. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Lulefone Power 2. Lembrando que o link dele tá aí na descrição. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.